Páscoa para todos vocês Páscoa para todos vocês Luta cara Para o teu sonho Luta para a sua conquista Cara Você consegue Você é forte Você é capaz E nesse dia abençoado Hoje Você merece ser feliz Beleza A que hora estou travado Aqui no elevador Você quer fazer não Travou Então abre Vem uma coisa daqui Você quer travado aqui Fazer o que agora? Eu consegui sair cara Abriu o prêmio de fora Tá chorando demais? Esse foto pensa em você Acontece isso Simplesmente 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 As vezes Dão nada Dão nada Dão nada Pega o carro Basta a chuva Quando eu ando pensando Basta as coisas Mas sempre que tem você Amo Adiós O Amo E Amo Música Fazer o que? Fazer o que? É um tábio É um tábio É só uma noite Vamos lá Ah, sim, eu consegui Pra estirar, eu te amo Bom dia, bom dia, não tô dormindo não Tô aqui no correio Tá bom? Tem que mandar uns documentos Já jogou Bom dia Feliz Páscoa a todo mundo Tenho um domingo abençoado E Feliz Páscoa Pra vocês todos Feliz Páscoa a todo mundo Feliz Páscoa a todo mundo Nosso amor Com o que se torna Apresentamos as nossas honras E com os olhos Nossa humilde honra E com os olhos O que se torna A todo mundo Tchau, tchau.